E valores, Júlio, você pode dar uma ideia de valores para a gente? É muito subjetivo, Adilene, sabe por quê? O nosso produto, ele é muito, assim, eu costumo dizer que a alocação é um produto parecido com o do Alphonse, né? Você tem que construir quanto roda, onde roda, o que carrega, tudo isso é muito customizado, né? E a gente, inclusive, introduziu agora a equipe comercial, um modelo de geração de precificação que a gente vem buscando, tá afinando essas coisas, né? Mas vou te dar um número fatídico aí, vai, tem variações, né? Vou te falar mais ou menos quanto custa um caminhãozinho desse de entrega com liberação de zona máxima de restrição aí, tá? Tá, um VUQ? Não seria nem um VUQ, é uma caminhonetezinha mesmo, tipo um caminhãozinho desse que pode rodar, um Express da Volkswagen, que a carteira dele é carteira B, né? Caminhonete, considerado caminhonete. É um caminhãozinho, assim, por exemplo, que vai desde 3.200 reais, mais ou menos, até 4.500, 4.700 reais, mas dependendo da customização de serviço que o cliente quer, se quer com pneu, dependendo de quanto ele roda, esse custo é bastante, ele varia muito de acordo com o pacote de serviço. Você diria que a locação hoje atende a todo o porte de cliente, ou atende mais os grandes, ou o pequeno também pode se beneficiar dessa nova modalidade de operação? É, quando a gente fala de pessoa jurídica, Guilherme, sendo bem direto assim, eu acho que ele pode beneficiar a todos, a todos. Eu entendo que a locação pode ser, inclusive, um canal para o crescimento do pequeno frotista, tá? É um canal de crescimento mesmo, eu não tenho dúvida. De repente, amanhã ele pisca o olho e em um ano, um ano e meio, ele está com 15, 20 caminhões, que ele levaria anos para chegar a uma condição dessa, com a capacidade de investimento que seria cobrado dele. Hoje, dificilmente o camarada sai da concessionária, porque a gente tem concessionária também, um pequeno frotista, ele não sai com menos de 30, 35% de investimento de partida para comprar e financiar um caminhão, né? Então, isso é um fato. A locadora consegue, sim. No segmento de pessoa física, a gente olha isso com muito bons olhos, mas a gente não tem ainda um trabalho desenvolvido em cima da pessoa jurídica, tá? Pessoa física, perdão. Pessoa física. É, mas é uma... Como o Nelson estava falando no início da conversa, é uma quebra de paradigma, né? Porque em outros países que eu lixo, a gente sabe que isso já é uma prática comum. Mas aqui, por exemplo, algumas montadoras tentaram implantar o lixo operacional e a coisa não foi para frente, justamente porque parece que o transportador quer ter o caminhão. Você acha que isso está mudando? Você tem sentido uma receptividade? As pessoas estão entendendo essa possibilidade como uma... Como você disse, né? Até como possibilidade de crescimento, de ampliação, do negócio? Dilene, eu, assim, eu como um executivo de mercado, posso dizer o seguinte. Eu acho que é longe de julgar porque deu certo ou porque não deu certo, né? Mas na minha concepção, as fábricas fazem muito bem o papel delas em produzir e vender. O problema da fábrica é ter o vínculo com o ativo que ela tem dificuldade de saber o que fazer com esse ativo ao final do contrato. E na minha visão, esse é o grande problema da fábrica. O canal final, o canal da assistência, você tocar um projeto de lixo operacional num país que é continental, somente com base a 200 pontos de venda, de pós-venda, por exemplo, com cavalo mecânico, também é impossível. A morada está no estado lá, está lá em Rondônia, está a 500 quilômetros da concessionária, você tem que tocar o caminhão para a concessionária. Hoje não, você tem que levar num truck center, que o guincho vai levar a 30 quilômetros, fazer o serviço e sair de lá rodando. Esse é o nosso negócio, é gerar disponibilidade. Nós vendemos disponibilidade para o cliente, não o caminhão. Quem vende o caminhão é a fábrica, vende para vamos, eu vendo outra coisa para o cliente. Meu negócio é outro. O que é o nosso negócio é outro.